BANG LEAGE FREAM BANG LEAGE FREAM BANG ANOTHER ONE Pussu o ala kemaneca estamos aqui para mais um vídeo de cês que é o dezer um globão Zé já começa com uma tactic assim toda estranha que é 4B é um mid pra tirar info Eu lembro do Fallen dizer uma tactic assim Então eu lembro do Fallen Eu to sem culeta é melhor ficar ca em cima né Tiraste info? Viste alguma coisa? Mid, steps Já vou, vou eu para cima Mid, 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 full, full Ganhei, ganhei Caralho, eles estavam todos resistidos Depois não estava começando a correr, não? Ah não Full, full, full Ai, eu bem já levei head Sempre que eu subi a carta Discord engana-se por som de relívio É, é, coisa fixe Eu bato palmas e o Discord ignoro Ora, são os pássaros, já subi Ok Boa sorte ai pessoal Pessoa, eu to longo Não dá rota ai teu, eu fico aqui mais para o site Ok Estou de scout Vamos ver se está a colar Bomba Mas eles, eles vão de shift Bom monster, cara Eu vou matar ali Vou cair O chato Vendo Vendo, vendo Batei Bora O Prap ia em primeiro O Rebby estava em terceiro Jhs em segundo Tu em ultimo Estás em ultimo? Wtf Estás em ultimo Estás em ultimo? Estás em ultimo? Não, não, não É sim, pode ser bom se não Pode ser bom se não Pode ser bom se não 3 3 ao menos É da eagles Não posso mamar a uma? Olha, vou fora To work, eu também vou Vou para as toilets Longo Sou longo Não tem um monstro Tirei as moças aqui Do que? 6 taillets Taillets 2, 3, 3 taillets Por que devem... Do Evan, como? 5 kits foram Como? Explica-me O que é? Um gajo passa a site Não vê o outro a passar para o outro Baixo do Evan 3 Deve ser que correria pai não 4, 3 Eu fico no sa... Tais onde? Tais ver? Tico aqui Mano... Que abertura Tava muito short Tais que獲 um minuto Meus péns-meu conchort Fiquei no ar Tem KP long também Ahai 3, 3 monstres 3, 1, 10 HP Tu queres 10 HP Tu queres 10 HP Oh, não sei se vão puxar agora Têm um nade Eu estou andando a entrar Mas tens uma nade de pôr da nossa Eu estou, eu estou Vou rodar? Não, 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 nós estamos Monster, Monster Monster Short, leite, espi Tô com o Bones Cabrão, mano, mano, manda-me um estoura, velho Tira inf, tira inf Tira inf, eu vou matar o 5 Vou botar inf Seja Deve ser por aqui Short, short Me estão a entrar, Monster Tira inf Oh, mas eu te perdoe ele no cone Parece que me depois Depois também, este cara já comprou pesado Era pra comprar também Lá, eu não sei Bones Vou botar Lá, o colete É uma flash Não podes dar flash, flash desgraçado, caralho A flash é mais importante Verdade, são dos ônibus, foda-me Esses paus, velho, foda-se Não vais perder os ônibus paus assim à toa Caralho, o que é? Não te pode vir do long, portanto Pode vir aqui Sim, do long Pode vir da base Ai, que caralho, vai matá-lo Ai, ai Aí pega um logo esta vez a multa vida Aí, vamos atrás dele Mano, ó Tem arma Vai pegar 4 rápidas tem Toma capa Uma fama, space Noho, não, não, é o conno É da um toque Filha da puta do bônus Toda a capa contra a madriga, eu também E close range é falido Eu morro! Eu morro! Eu morro! Eu morro! Eu morro! O que você achou? Eu vi um tiro. Eu também. Mas acho que não foi do mito. É, não deve ter sido. Foi impressionante. Eu também vi o tiro. Mas se calhar é ali. É como isso tudo é aberto. Vamos embora. Mano. Vou ficar aqui ó. Eu estou a ver tudo já. Não vou jogar nada. Como que estás? Ai zero. Oh meu Deus. Mano. Tenho a certeza que me bem checai. Não. Impossivel. Se for em chacá estão a chacar. São a mesma forma. Limba. Pega a capa. Pega no outro dos. O que é que ele disse? O que é que ele disse? A mesma forma. Cache short. Não vai. Desculpa. 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 3 é short. Desculpa. Então mole. Quiserem rolar roda. OI. Monster. Desculpa. Desculpa. Porra. OI. OI. Põe. Desculpa. Tem que dar ceba outra vez? Não sei, sei que sabes Parece que já sabia Mano, eu disse 6 gichas esse gajo velho Espero Eu que nunca compro o MP Comprou o MP, coxa-me É que mal é MP Sim Fudido velho Nunca tive tão fudido As flash pra pegar Olha Tem, tem, tem Tenho Vou recuar, vou recuar Recua para o site Se eu do MP não posso chegar ali de uma verde Eu vou jogar para o bait Joga, é todo longo Qualquer coisa eu vou esconder Mas diga o info Para o bait tu me não terás Mas Long one Short Puxa o smoke, puxa o smoke ao meio Fogo Vamos aí tão bem Entia Mentira, não é nada mas Já vi o cast Ontem a dizer que o Puxa o game short dele O vertigo era Nuke O vertigo era o nuke mas T A T, estás vendo? Era tipo um nuke a T Ou seja, era T-sided Basicamente Estou via com um cara já nos pronto antes Vamos lá morrer Estou, estou só do SP Ixi Mas eles vão te puxar, já estão aí a puxar Ah não matei um Fogo Fogo Tem uma vez que eu joguei a B e ganhamos Bás TV Ahia pela smoke Ahia mano smoke arão direitinho Norte Monter Oh mano há um bar velho, fogo Vamo lá malta, vamo lá Tive que jogar assim Tive que vir eu para o B Tive que vir eu para o B, eu sei, eu sei Tive que vir eu para o B Eu entendo Eles molaram, ui, é pra aqui outra vez Vê B, vê B Pá, sai dai bro Não vais morrer Corta, corta Corta, corta Corta, corta Corta, corta, meni Os caras estavam a smokar velho Sim, os caras estavam a smokar velho Foda-se, foda-se Deve ser um full lobby velho E a mola não vai espalhar pra aqui velho Ui, bom rosar, bom rosar, corno E eles vão sair 1 monstra 2 monstras 1 monstra 2 monstras 2 monstras 2 monstras Olha ele está pedindo Corte É vivo sim Que calo velho que calo Eu sei É ridiculo Vem É boost Eu não sei mais Gol 1 Vem 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 Sim, tudo bem Estou a ouvir Vem Tenho uma arma melhor, tenho uma capa Eu roubei uma capa Eu tenho medo de ele mudar-te aqui Não quero perder a ronda porque estará Imagina que isso faria as diferenças Foda-se E podia fazer Eu estava ali, não sei como é Eu não dei dano Perdi 10 de vida E 48 dele Foda-se 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 A bomba foi plantada. Estou bem. E olha o que vai fazer. Hoje vai. Certo. Olha a próxima. Loba-se. Esse e... Vai lá. Espere-se. Seja-se com essa linha. Caralho... Então recuadaços Ou então é alguém vou levar Vem todos a rodar pra... Levou! Não levou uma boa Não levou uma boa Play safe, play safe Banc Banc glitch ping Banc outro Sim Eita É complicadíssimo Esquece isso Será que ainda... Será que ainda sei a... E esta aqui é difícil Por favor Mas foi Eu acho que foi Não me lembro acho que era daquela Se não caiu aqui tá certo Tu queres conectar Foi, não foi? Ahá Cuidado com Eu smokei as toilets Cuidado pra estar aí um dentro Eu smokei as toilets Banc, banc Nath Banc, ban Eu tenho um Liant Vamos lá Vamos lá Vamos lá E esta é smoke São a uma pared Banta de playground Outro Planta, planta Atrás do Longo, 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 longo O do banco puxaram É pena eu dar a ver os dois Foi bem um jogar Mais ou menos Caraca, que louco Isto era Force, não é B? Eu vou jogar, mas é como um junto Eu queria jogar já separado Sim, sim, sim E agora eles vão tirar-me já Não sei, não sei qual era o pai deles Não diga-lhes 2, 2, 6 O conector O conector Ele morreu velho, ele matou praticamente E o quase disparo é no nosso velho Ele já está no ar Eu estou em A, espere Eu posso ir para B Espera Vem 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 Mano Ganhei Ganhei, ganhei o site Ganhei isso que eu vou ficar a olhar longa Olha, eu vou ficar a olhar longa O que é a banana? Uh, mid Tu be a longa Veja o banana Ah, não, não Tenho, tenho aqui O dálito Vem, vai Estava com scout Flávio Espaldão Cuidado atrás Feito Flávio Flávio Ele não é Ele estava a ver alguma coisa Provavelmente estava a ver algum perfil Cuidado já Que puta de ne... Queres recuar? Oh! Longo, Longo! Sério abelho, e o azul? Não está a ver o que é? Aí abelho, deixa eu passar Não tenho spam Posso ir primeiro, mas... Ah pá, eles não vão, é bom Eu posso dar a backup atacada atrás Mas os gajos têm ainda 20 horas Eu quero é flash, pelo menos Os gajos têm spam Não tem nada, certo? Eu não tenho, eu não tenho porque... Bora... Eita o branco Serenidade Estavam boas, está de sério Tenta uma vez, tenta duas Ok Coberto até que 9 vai recuperar uma arma Vou só dar uma checada a costas, rápido Ok Estou branco, estou branco Estão branco Estava um carrinho, carona! Estava branco, estou branco, está Johor! humm... Baron Hã, deu-lhe uma SCOPA Hã... Nem que fosse para vender pelo menos, tipo... 500 Estava... É, se já não sei se conseguir comprar Não ia ter que andar com contas, jamais Deixa eu puxar a rabit Não tem a bomba, caralho Tem uma forma, ele tem duas Tem que bomba, tem que bomba Ele está em uma conexão agora Em uma conexão? Não movi Não tem que lançar Certo Que analfi Aí, amarelo Eu vejo que eu vou juntar a escadar Eu vejo que eu vou juntar a escada Hoje ele está na casa Um vem, Bink Ele ruchou um mirado para mim Fogo, era só matá-lo Não era preciso morrer Mas ele não devia estar à diante Como eu não posso atirar-te? Ander Ah, desconecta Queres ver a mascarim? É puxar, e é? 1.500... Bora Não tenho soco O Evan não É a única que eu não sei, só sei do site Back site Short Short levou 1 Menos 40 Temos que puxar agora no ar Se nós puxamos no ar é melhor, é mais fácil Boa bala Vamos ver Vamos ver Que susto, precisá-que de até-bats Posso tentar dar aqui uma info Bi ninguém, não bi ninguém Lancei tudo Bang, bang Pô, agora não faz isto mano Nem ver mais Eu vou esperar o programa este dia É agora que o Jor-Sos vai voltar ao Flamengo Depois É desta Tô branco, se quer vai puxar É o ano é essa merda É O ano é? É o ano Os balunos é? E aí a mana Como é que está a rachar para a... Fez Flash Sim, fez para o ano Nós também que estamos aqui, não sei lá Como é que saí bem que estamos aqui WTF Já mandaram aqui Flash Sei onde Mandaram-me do A Já lá, manda para o A Banco É o Alpha Eu faço certeza Vou mandar a Ultra para ter a certeza O que é que é eu? Ainda bem que sou de Dark, para mim é normal já, para mim é uma ronda normal Eu já estou muito rada não é? Arroba arroba Não faz mais dessas Vamo vir aqui a meia, mas cuidado Ai merda, eu não vou ir para... para os balunos, cuidado balunos Pois, oh porra, cai-se a penama é uma merda Party um Party É o balunos Ah, sério velho É? Eu tenho tudo mutado Já desde metade do jogo, sempre a chorar Chorar de fogo? Chorar de fogo? Cuidado, é a mesma smoke velho Cuidado, é a mesma smoke velho Pois, agora eu tenho que ficar atento Também fiquei atento já Está parando, ele não morrerá Vamos, vamos Vamos, vamos 15, 15 cara Está banco, banco, já ouvi daqui eu Já vou ouvir a palavra Ai, ai não, está banana Toilete Toilete é, toilete então Ai, ai não, foda Não temos a bomba Não temos a bomba Vamos pensar que tinha mais bomba Não temos a bomba Vamos pensar que tinha mais bomba Não tem mais bomba Seis isto Eu acho que é isso que vou fazer Mirar onde ganhamos mais? Ganhamos, ganhamos Mirar onde ganhamos mais? Sim, vamos para o mirar Mas ainda miras mais alto Vai ter que ser, vamos voltar só a jogar mirar Tem que ser Se vira que esta a correr bem ou menos bem Se descer volta a ficar com a minha pul toda Se não, vamos continuar com mirar Tchau